aí aqui. Que? Então, agora fica conhecendo. Como é que é o nome disso daí? Balai de gato é sacarrota. Onde se mata o boi, não se tira o couro. É. Porque o pé de chumbo é carcanhar de frigideira. E o macaco? É trinta e quatro. Mas aí é dois macacos, né? Dois macacos. Trinta e quatro é dois macacos. É dezessete cada um. Dezessete cada um. Então tá certo, trinta e quatro. Ó, o pessoal perguntou se o senhor vai voltar a surfejar ou não, vai parar de surfejar. Ué, o culpado é você. O eu? É. Por que eu? Ou é pra fazer o vídeo que você cai fora. Caio fora? Desde quando que eu caio fora? Todas vezes. Então vamos fazer isso aí, ué. Então vamos. Que dia? Agora. Agora? É. Você tá disponível? Na hora da nossa morte, amém. Nossa, que pariu. Escutou? Eu escutei. Frouxo não tá. Se você não escutou, você vai sentir. Eu senti, eu não quero. Cuidado. Sentiu, eu não quero. Cuidado. Não quero ir fora. Olha a cara dele mandando risada. Até aí o besta.